Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes e na nossa aula do dia de hoje nós vamos falar lá sobre a organização do Estado Brasileiro. Então vamos lá, vamos perder tempo não, vamos olhar o tema da nossa aula de hoje. Bom, pessoal, nós estamos falando aí de geopolítica brasileira, né, para a prova da Polícia Rodoviária Federal, especificamente sobre a organização do Estado Brasileiro. Nossa primeira tarefa então, pessoal, é a gente tentar entender um pouquinho lá a respeito do nosso edital, né? O nosso edital traz lá o primeiro tópico, que é o Brasil político, nação e território, organização do Estado Brasileiro, a divisão interregional do trabalho e da produção no Brasil, a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles, a distribuição espacial da produção no Brasil e movimento migratório interno, a evolução da estrutura fundiária e problemas demográficos no campo, integração entre indústria e estrutura urbana, rede de transportes e setor agrícola no Brasil, geografia e gestão ambiental, macro divisão natural do território brasileiro, em bioma, domínio e ecossistema, e a política de gestão ambiental no Brasil. Bom, nós queremos começar então, né, pelo nosso primeiro tópico lá, mas só fechando aqui, continua o edital, o Brasil e a questão cultural, a integração do Brasil no processo de internacionalização da economia, o século XX, urbanização da sociedade e cultura de massa. Bom, agora sim, vamos lá para a organização do Estado Brasileiro. E para a gente começar a nossa fala, né, você se recorda lá que a Constituição da República, no título primeiro dos princípios fundamentais, ele diz lá para a gente assim, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se num Estado democrático de direito. Então vamos comentar isso aqui, né. Quando lá ele diz no artigo primeiro que nós temos que o nosso país é formado pela união dos estados e dos municípios de maneira indissolúvel, significa dizer que não está prevista na Constituição brasileira a possibilidade de separação, a possibilidade de secessão. O Brasil não permite que nenhuma das suas áreas se tornem áreas independentes, autônomas do Estado brasileiro. O que significa dizer, portanto, que o nosso país, ele não faculta a nenhuma porção do seu território que esse território decida por um processo de independência ou de autonomia do restante da União. Isso é particularmente importante, pessoal, quando a gente considera que há algum tempo atrás surgiu um movimento lá no sul do país chamado O Sul É O Meu País. Integrantes lá desse movimento, que reuniam partidários do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, queriam criar lá o Estado do Pampa, portanto, um Estado independente do Brasil. Chegaram até a organizar de maneira informal, sem apoio legal, sem nenhuma estrutura de apoio jurídico, um plebiscito para saber se a população queria a independência do restante do território brasileiro. Entre os seus partidários, obviamente o movimento teve maioria, mas sequer a maioria da população de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul concordaram com o movimento. Resultado, o Brasil não abre nenhuma possibilidade para que haja secessão, independência, autonomia do Estado brasileiro. Mas ele diz mais, ele diz o seguinte, ele diz lá para a gente que o Brasil, formado pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se lá num Estado Democrático de Direito. Bom, então eu primeiro tenho que entender o que nós estamos chamando de um Estado Democrático. Estado Democrático é aquele que permite o pluripartidarismo, a alternância no poder, que permite o escrutínio secreto do voto e a decisão popular de escolher os seus representantes do Poder Executivo e Legislativo, desrespeito à liberdade de organização, à liberdade de ir e vir, desrespeito à liberdade de opinião, desrespeito lá à liberdade de manifestação. É isso é que caracteriza um Estado Democrático, a alternância do poder e, de fato, o poder emanando do povo. Por um outro lado, nós vivemos um Estado Democrático de Direito, o que significa dizer que nós vivemos sobre o império da lei, a começar lá pela nossa Constituição e por todas as legislações infraconstitucionais. e é isso é que vai fundamentar o Estado brasileiro. Observe aqui. Os fundamentos do Estado Democrático de Direito no Brasil estão assentados lá sobre a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, se refere aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ao pluralismo político e mais, ele diz lá, parágrafo único, todo poder emana do povo que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. O que que isso diz respeito a respeito da organização política do nosso país? Que o Brasil vive uma democracia semi-direta. Nós temos lá uma democracia representativa quando nós votamos nos membros do parlamento, portanto, do poder legislativo e também do poder executivo. Em tese, esses são os nossos representantes lá para poder dar o ordenamento legal do país através do poder legislativo e também de organizar o papel do governo nas suas políticas públicas nas maiores demandas da sociedade brasileira. Mas por que você está dizendo, professor, que o Brasil vive um sistema democrático semi-direto? Porque em determinados momentos a população brasileira será chamada a dar a sua opinião através de plebiscito, de referendo ou ainda da proposta de legislação de origem popular. E, portanto, em determinados momentos nós vamos exercer lá a nossa democracia em caráter direto, embora na grande maioria das vezes ele o seja de maneira semi-direta. Bom, se é assim, como é que funciona então a organização política do Estado brasileiro? Observe lá, pessoal, que o Brasil ele é uma república. Lembre-se lá que a palavra res pública significa coisa pública. Portanto, os nossos representantes eleitos têm o dever de legislar e de governar para atender aos anseios maiores da nossa população. E numa alternância de poder a cada quatro anos, a população brasileira pode manifestar àqueles que são eleitos e que querem ser eleitos quais são os seus desejos com a exceção de Senado. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na Lá Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. apenas dez parcelas de R$ 25,00 você vai ter um curso completasso, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? Dez parcelas de R$ 25,00 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na Lá Concurso, quer se matricular, clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, quer algum esclarecimento, nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos, espero vocês aqui na Lá Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às nove horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês, um forte abraço, fui, tchau! Clique aqui no link, tchau!